Bem-vindos ao canal Arion Games. No vídeo de hoje, vamos explorar tudo o que você precisa saber para se preparar para o aguardado sistema Pyro no Star Citizen. Este novo sistema promete expandir o universo do jogo de maneiras emocionantes, e estar preparado pode fazer toda a diferença na sua experiência. Então sem mais delongas, bora pro vídeo. Introdução ao sistema Pyro. O sistema Pyro é um dos sistemas estelares mais aguardados pelos jogadores de Star Citizen. Conhecido por suas estrelas em constante combustão e seus planetas hostis, Pyro será um desafio tanto para novos exploradores quanto para veteranos. A previsão é que ele traga novas missões, recursos valiosos e uma jogabilidade intensa. Preparativos essenciais. Para explorar o sistema Pyro, é crucial estar bem preparado. Aqui estão alguns passos essenciais. Escolha da nave. Opte por naves bem equipadas para combate e exploração. A nave que você escolher deve ser capaz de resistir aos ambientes hostis de Pyro. Equipamentos de sobrevivência. Certifique-se de ter equipamentos de sobrevivência como trajes de proteção contra calor extremo e kits médicos. Armas e defesas. Melhore suas armas e sistemas de defesa para lidar com piratas e outras ameaças que você encontrará no sistema Pyro. Recursos e suprimentos. Abasteça sua nave com recursos suficientes. Como combustível e alimentos, para viagens prolongadas. O que esperar de Pyro? O sistema Pyro não é apenas perigoso, mas também incrivelmente recompensador. Aqui estão algumas coisas que você pode esperar encontrar. Planetas inóspitos. Cada planeta em Pyro oferece desafios únicos, desde atmosferas tóxicas até terrenos vulcânicos. Estações espaciais abandonadas. Estas podem conter valiosos recursos, mas também estarão repletas de perigos. Nova vida selvagem. Prepare-se para encontrar formas de vida alienígenas que você nunca viu antes. Missões e eventos dinâmicos. Missões de alto risco e eventos dinâmicos irão mantê-lo sempre em alerta e engajado. Dicas de navegação e combate. Para sobreviver e prosperar em Pyro, é importante dominar algumas táticas de navegação e combate. Navegação. Utilize mapas estelares atualizados e esteja sempre ciente da sua localização e dos possíveis perigos ao seu redor. Combate. Pratique manobras evasivas e aprenda a usar o ambiente a seu favor. Conheça bem as fraquezas das naves inimigas. Comunicação. Trabalhe em equipe e mantenha a comunicação aberta com seus aliados para coordenar ataques e defesas eficazes. O sistema Pyro está prestes a redefinir o universo de Star Citizen, trazendo novas aventuras e desafios. Estar bem preparado é fundamental para aproveitar ao máximo tudo o que essa nova fronteira tem a oferecer. Este foi um resumo do que você pode esperar do sistema Pyro, mas a verdadeira experiência só pode ser sentida ao se aventurar pessoalmente. Deixe nos comentários suas expectativas para o sistema Pyro e suas dicas de preparação. Não se esqueça de curtir, se inscrever no canal e ativar as notificações para mais conteúdo sobre Star Citizen. Até a próxima, e nos vemos nas estrelas com mais aventuras aqui no Arion Games. Tchau. Tchau.